Emígna do Oriente Opção número 2 é o cristal vermelho Opção número 3 é o cristal rosa Opção número 4 é o cristal amarelo Escolha a cor que você mais sentir a sintonia E vamos ver como foi ou como está sendo o domingão dessa pessoa, tá bom? Da pessoa amada Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias Adapte a sua situação, tá? Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas De segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Então, você já sabe que na área amorosa Fazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Sem mais delongas Vamos dar início à nossa tiragem de hoje Aqui, com o Cigano Igor Você está gostando do canal? Peço a você que se inscreva e que se deixe o seu like Vamos ver como está sendo Ou como vai ser o domingão da pessoa amada Independente da hora que você está vendo esse vídeo, né? Não sei Vamos ver como está sendo o domingão dessa pessoa Vamos colocar dessa maneira Opção número 1 O cristal verde Mentaliza lembrando, tá? Que é uma tiragem para várias energias O baralho cigano responde para você Domingão da pessoa amada Será que ele está pensando em você? Será que está com saudade? Mentaliza essa pessoa Vamos lá Vamos dar início à nossa tiragem Para você que escolheu aqui a opção número 1 O cristal da cor verde Como está sendo o domingão dessa pessoa Em relação a você? Bom, essa pessoa aqui O domingo dessa pessoa está sendo um domingo Movimentado É uma pessoa que Pensa sim em se comunicar com você Tem esse desejo de se comunicar com você Hoje pensou em você De uma maneira Querendo, desejando te procurar Essa pessoa em relação a você Tem o desejo de te procurar E nesse domingo Essa energia ficou muito forte, tá? Teve gente aí Que está vendo esse vídeo Que até foi procurado Ou teve algum tipo de sinal dessa pessoa Bom, o domingo dessa pessoa Pensou te mandar mensagem E como eu falei Algumas pessoas até receberam a mensagem Desse ser humano aí Esse ser humano deseja Ter algum tipo de reinício com você Essa pessoa vê em você Uma oportunidade De ter um relacionamento Então essa pessoa Pretende curar o coração Ou está esperando que você cure o seu coração Para que vocês possam ter prosperidade amorosa juntas Essa pessoa acredita que Pode sim ainda reconquistar Esse coraçãozinho aí Que é o seu Domingo dessa pessoa Foi pensando em você Para quem está sem contato Essa pessoa estava pensando Em fazer contato com você Tem sentimentos Pretende agir Para poder demonstrar esses sentimentos Essa pessoa De uma certa forma Está te vigiando Essa pessoa procura Informações sobre você Se não for pessoalmente Pessoalmente que eu falo É fisicamente, né? Com amigos É através da rede social Mas esse ser humano Procura saber Se você está com alguém Ou se você está tendo relação Com alguém Essa pessoa procura saber Por quê? Porque esse ser humano Acredita ainda Que a história de vocês Não acabou E nesse domingo Nesse domingão aí Essa pessoa vibrou muito Essa energia É uma pessoa que sente ciúmes de você Claro que não te fala Uma pessoa que oculta Mas sente ciúmes de você E deseja sim Ter essa comunicação com você Mas Para muitos Essa pessoa é muito orgulhosa Ou muito orgulhoso E Esse orgulho Que faz com que essa pessoa Fique estacionada Fique parada Ou parada Aí essa pessoa Começa a agir com imaturidade Por quê? Porque deixa o lado frio Falar mais alto Se dependesse da vontade Dessa pessoa Essa pessoa já estaria com você Há muito tempo Só que é uma pessoa imatura Uma pessoa que age sem pensar E com isso Traz para o relacionamento de vocês Esse tipo de paradez Esse tipo de De situação mal resolvida Entendeu? Essa pessoa te quer Te deseja A mesma coisa você sente por essa pessoa Tá? E por isso Que essa pessoa Fica te vigiando tanto Só que é uma pessoa imatura Uma pessoa que Deixa a razão Falar mais alto Do que o coração Do que os sentimentos Mas sim Essa história não acabou não E vejo que vai ter Outras oportunidades De vocês Ficarem frente a frente É uma pessoa Que está te vigiando Tá? É uma pessoa Que não te esqueceu Não consegue te esquecer É só passar essa fase De Essa fase Que essa pessoa Está sendo imatura Ou imaturo Que as coisas Você deixa ele ou ela Para Deixa ele ou ela Para trás Entendeu? Então essa pessoa Para não ficar Para trás Vai se mexer rapidinho Nos próximos dias Aí Tá bom? É o que o baralho cigano Te responde aqui E a energia do domingão Dessa pessoa Foi essa Foi pensando em você Foi desejando Estar com você Se você gostou Do que foi falado Coloque nos comentários A tiragem que foi feita Com a energia do povo cigano Coloque o nome Dessa pessoa Coloque as iniciais Dessa pessoa Traz a energia Desse ser humano Para cá E vamos Para a próxima tiragem Lembrando que você pode Escolher outra opção Também Pode colocar o nome De outra pessoa Pessoal É uma tiragem Generalizada Entenda Combina com muitas pessoas Mas o ideal É você participar Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2198-655-6776 A resposta é dada No mesmo dia De segunda a sábado De 9h às 18h Tá bom? Resposta é via Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Vamos agora Para o cristal vermelho Pessoal Domingão Da pessoa amada Foi pensando em você? Não foi pensando em você? Ficou com alguém? Aqui eu falo tudo Cristal vermelho Lembrando Se inscreva Deixe o seu like E compartilhe esse vídeo Vamos ver você Que escolheu A opção Do cristal vermelho Como foi o domingão Dessa pessoa Eita Aí Tava pensando em você Tô falando Mentaliza essa pessoa Tá? Vamos lá Vamos lá pra você Que escolheu aqui A opção da cor vermelha O cristal da cor vermelha Pessoal Essa pessoa Nesse domingo Pensou sim em você Tá? Pensou com amor Pensou com vontade De estar juntos Só que é uma pessoa Que tem alguém Essa pessoa tem alguém E hoje ele passou Ele ou ela Passou o domingo Com essa pessoa O relacionamento deles Não está tão bom É um relacionamento Que está frio É um relacionamento De altos e baixos Tem momento Que está maravilhoso E tem momento Que as coisas Desandam Essa pessoa Quando desanda O relacionamento Lá Pensa em você Totalmente Com uma energia De amor De vontade De voltar Essa pessoa Quando as coisas Não estão legais Lá Você ganha Um status Enorme No coração Desse ser humano Essa pessoa Que você trouxe Para a mesa De jogo Até pensa Em acabar Esse relacionamento Com essa pessoa Ah Igor Mas ele não tem ninguém Então essa pessoa Acabou de se separar De alguém Por quê? Aqui a situação É que essa pessoa Tem o desejo De finalizar Alguma história Com alguém Tá? E quando tem Esse desejo Começa a pensar Em você Com muito tesão Com muita vontade De estar juntos Essa pessoa Veja que ele Ou ela Nesse domingo Pensou com uma energia De se reaproximar De você Nem que seja Como um amigo Para daí sim Poder agir De malandragem De esperteza Para poder ter Alguma coisa Mas essa pessoa Não está nada bem Se você acha Que essa pessoa Tá com a vida Maravilhosa Tá tudo certinho Não está Tá? Essa pessoa Hoje Hoje vibra Uma vontade Muito forte De te ver De estar com você Só que Essa pessoa Tem alguém Então Isso impossibilita Também Esse ser humano De dar um passo Maior Se dependesse Da vontade dele Ou da vontade Dela Já estaria Com você Mas infelizmente Não depende Só da vontade Dessa pessoa Tem vontade De estar juntos Tem desejo Aqui Tá? Energia fortíssima Para que vocês Possam estar juntos Aí nos próximos dias Também Não totalmente Juntos Porque essa pessoa Tem alguém Mas para muitos De vocês Vocês vão ter A oportunidade De estar juntos Estar juntos Conversar Algumas pessoas Vão fazer até algo Mais do que conversa Mas sim Essa oportunidade Vai haver E essa pessoa Pensou em você Nesse domingo Com essa energia Quentíssima Tá bom? Muito gostosa Essa energia O Lelê Se não combinou Com a sua realidade Não tem importância Escolha outro Montinho Essa foi a opção Do cristal vermelho Traz para cá Sua energia Compartilhe esse vídeo Se inscreva No canal Deixe o seu like Muita gente Assiste o vídeo Mas nem todo mundo Se inscreve Infelizmente Isso acontece Tá bom? Lembrando vocês Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp 2198 655 6776 Tá aqui Na tela do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De 9 horas 18 horas De segunda A sábado Tá pessoal? Tem gente Que manda mensagem Domingo E quer ser respondido Não responde Domingo Tá bom? Fazemos também E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa Ok? Vamos agora Para a opção 3 O cristal Da cor Rosa Domingão Da pessoa Amada Como foi O domingo Dessa pessoa? Foi pensando Em você? Foi querendo Te encontrar? Foi com seu rival? Com a sua rival? Mentaliza aí Mentaliza Você está Você está No canal Do cigano Igor Tá bom? Então pessoal Para você Que fez A sua escolha Aqui Como foi O domingão Nessa pessoa? Bom A energia Aqui é o seguinte Essa pessoa Tá? Tem muita Vontade De estar com você Mas não Está com você Porque Houve algum tipo De feitiço Algum tipo De magia Que tirou Esse ser humano Da sua vida O domingo Dessa pessoa Foi com alguém Que ele já está Essa pessoa Está com alguém Tá? Foi O domingo Dessa pessoa Foi com a pessoa Que enfeitiçou ele Enfeitiçou ela Infelizmente Eles estão juntos Por obra de magia Mas essa pessoa Lembra e pensa Em você Mas infelizmente Essa pessoa aqui Está cortada Do seu caminho Por influência De magia Então eu te aconselho A fazer uma tiragem Particular Para ver A sua energia Claro que não é Para todo mundo Isso Tá gente Não tome Decisões Nenhuma Sem você Fazer uma Consulta Com a sua Energia Mas sim Essa pessoa Te ama Tem desejo De te ver Desejo De te encontrar Só que tem Obstáculos Que aparecem Que foi colocado Por magia Nos seus caminhos Dona Maria Padilha Fala Mas essa pessoa Tem sim Desenho De conversar Com você Gostaria De ter oportunidade De falar Com você Hoje Domingo Essa pessoa Vibrou Essa energia De falar Com você Mas infelizmente Fica impossibilitado Por quê? Estar ao lado De alguém Que fez magia E essa pessoa Controla Esse ser humano Que você Tanto gosta Tanto ama Infelizmente Infelizmente É isso Que ocorre Não é falta De amor Não é falta De vontade De querer Estar com você Mas infelizmente Essa pessoa Não consegue Fazer nada Vou até Tirar uma carta Da Maria Padilha Para essa situação Para a gente Ver aqui Se tem magia Dona Maria Padilha Mostra Vou tirar A sétima Carta Do corte Vou tirar A sétima E a nona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos confirmar Que a Dona Maria Padilha Se tem magia Nessa situação Aí Espiritualidade Dizendo que tem magia Tem magia Feito por alguém Alguém Gastou bastante dinheiro Para fechar Os seus caminhos Em relação A essa pessoa Aí Tá gente É o que a espiritualidade Manda te dizer Se não combinou Com a sua realidade Não tem importância Assista o outro montinho Até porque São várias energias Tá Pessoal Aqui é uma tiragem Generalizada Muitas energias Tá bom Mas combina Para a maioria Essa foi a opção 3 Do cristal roxo Domingo dessa pessoa Foi esse Participe da promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo Resposta é dada No mesmo dia De 9 horas 18 horas De segunda a sábado Ok Vamos ver agora O cristal da cor amarela Domingão da pessoa amada Lembrando Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Traz pra cá A sua energia Mentaliza essa pessoa E vamos descobrir agora O domingão O domingão desse ser amado Cristal amarelo Como foi o domingão Dessa pessoa Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Olha o domingo Dessa pessoa Como é que foi Eita Esse aqui Você está fazendo Uma culpa pra ele Meu pai Vamos ver Eita rapaz Não Esse aqui Está magiado Vamos lá pessoal O domingão Dessa pessoa aqui Dificuldade Tudo enrolado As coisas desandando Esse ser humano Não está nada bem Muita Mas muita Dificuldade No caminho dele Fecharam o caminho dele Provavelmente Foi você Com magia Com praga Com algum tipo De coisa aí O caminho Dessa pessoa Está fechado A carta do caixão Fala De algum tipo De novidade Que vai acontecer aí Tá Que você vai ficar sabendo Se essa pessoa Tem alguém Vai se separar É questão de tempo Muito por uma magia Que você está fazendo Algum Ser amado Aqui Está até a brocha Tá Essa pessoa Está todo enrolado Todo enrolado O domingo Dessa pessoa Foi horrível Pensou bastante Em você Pensou em se separar De alguém Se essa pessoa Está com alguém Esse relacionamento Já acabou Há muito tempo Pelo menos espiritualmente Tá Porque fisicamente É questão de tempo Para acabar Você vai receber Algum tipo de notícia Que essa pessoa Vai estar solteiro Ou solteira Nos próximos dias Aqui A energia aqui É fortíssima Mas é muito forte Tá Você vai ter Boas notícias Dessa situação aí Parabéns pra você Meu macumbeiro de plantão Meu macumbeiro de plantão Foi uma tiragem Rapidinho aqui Canal do cigano Igor Compartilha esse vídeo Gratidão E aí